Bom dia, bom dia, nesta linda manhã, neste lindo dia, mais um bate-papo então para você empreendedor, trabalhador, construtor, empregado, desempregado, que até preparado para as mudanças do mercado, vamos lá, bom dia então, tá? O que nós vamos falar hoje, gente, tá? Lá na capital do país do Zé, então esse foi um dos mais fortes ataques nos últimos meses, tá? O grande urso aí mandou um monte de projetos, digamos assim, né? E enfim, que nem a gente está comentando, a coisa está escalando, o que nos preocupa é que o Zé está fazendo um tour pela Europa, um dos últimos posts então dessa madrugada no nosso Twitter é com relação ao constrangimento do Papa, né? Da visita do Zé com o Papa, né? Essa é uma situação. A questão dos Estados Unidos, então, dos imigrantes, é constrangedora ao extremo de estarem pagando até hotel para alguns imigrantes, tá? E estão tirando desses hotéis os veteranos de guerra. Então, essa matéria está ontem no nosso Twitter, tá? Então, está tendo um tipo de constrangimento aí dentro dos próprios Estados Unidos, então, tá? Essa matéria também está no nosso Twitter, tá? Mas vamos falar de tecnologia, então, tá? Que é o nosso foco, o nosso objetivo, dar uma amenizada nessa energia pesada, nessa energia ruim, né? Aqui internamente no Brasil também. Hoje, de novo, mais um episódio no dia de hoje que irá ocorrer de querer implantar essa lei para proibir que a gente fale sobre a escritura sagrada, por exemplo, né? Coisas do tipo, então, tá? Vamos ficar ligados, antenados, tá? Mas o mais curioso do dia de hoje é a trollagem. O pessoal está começando a... não digo trollar, mas... É... zoar o chat GPT, né? Uma das que nós temos compartilhado no nosso Twitter, então, a prenda vai lá e bota assim, bate... bem gaúcho, né? Bate, tô desacorçoada. Aí o chat GPT fala assim, mas como assim, tchê? Tá? Então... então... essa é uma pérola, tá? A outra... a pessoa faz uma brincadeira simples, preenche o espaço. Então, ela... pre... pre... espaço... e a pessoa pediu pro chat GPT preencher o espaço. O que palavra seria essa, né? Aí o chat GPT falou... preço... aí a pessoa falou, não, não é esse? Aí a pessoa falou, não, não era. Aí a pessoa falou, é prego, G. Era pra preencher com G, não... não com T, né? E não com C cedilha. Aí o chat GPT vai lá e sai por cima ainda, né? Fala assim, pô... aí como é que é? Eles botaram assim... Tá lá no nosso Twitter, lá. Parabéns, você acertou a resposta, alguma coisa assim, tá? Tá? Então... são... pérolas do mundo moderno aí. E a gente humildemente que vai tentar sempre bater nessa tecla. Porque o que tá... é o futuro, gente. É o futuro. Que nem a gente tá comentando todos os dias. Muitas profissões vão deixar de... de ter essa... procura, né? Porque o próprio chat GPT vai fazer essa... esse trabalho por essas pessoas, então. Tá? Então, é... é no mínimo curioso aí. Claro que a gente tá falando de coisas aqui, digamos assim, bobas, né? Mas o que eles podem fazer, então, realmente, essa tecnologia pode fazer. É muita, muita, muita coisa mesmo. E o que nós estamos buscando agora é a nossa missão para o segundo semestre. É como ajudar... Essa tecnologia pode nos ajudar a divulgar a sua empresa, o seu negócio. Que é o DNA da nossa TAP, voltando para o nosso projeto aqui, tá? É ajudar você a alcançar mais clientes, tá? E também se preparar para o mercado, né? Tá? Estar atualizado, estar preparado, né? Tá? Conectado, tá? De novo, entra o nosso bom dia aqui. Humildemente, todas as manhãs, tentando dar um pinguinho de direcionamento, então. Tá? Que não seja no amor, mas que seja na dor. Bom dia, bom dia, tudo bom, irmão? Então, basicamente, isso aí, tá bom? Quem chegou até aqui, então, tá? Obrigado aí. Se puder ouvir a nossa rádio web, tá? Com as melhores músicas dos anos 80 e 90. Dê uma passadinha por lá. A gente fica vendo esses filmes novos, tá? Da Marvel, em especial. E sempre colocam trilhas sonoras dos anos 80, se eu não comparar isso. Então, será que essa safra de música aí, realmente, foi a melhor, né? Ou não, tá? E alguma coisa dos 90, obviamente, também. Tá bom, gente, tá? Dê uma passadinha na Rádio Web. Tenho certeza que você vai gostar da programação. Então, nos abençoe, tá? E até hoje à noite, com o fim de turno, se Deus assim nos permitir. E até hoje à noite.